Vergonha alheia. Muitos votaram nesse sujeito em 2006 e tinham por ele ainda uma certa admiração, para ver como somos capazes de nos enganar. Sobremaneira, na política. Geraldo Alckmin. Que vergonha. O sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Felizmente, os dois estão acabados. Na tentativa de atravessar o Rubicão, serão afogados da própria vaidade. Vamos adiante. Certas atitudes nos mostram que a humanidade tem muito jeito sim. Não sei onde ocorreu, mas fiquei muito emocionado com esse salvamento. Confira e comente. Música 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 Bolsonaro disse que a inflação no Brasil subiu menos que nos Estados Unidos. O portal Metrópolis caiu de pau em cima dele e o chamou de mentiroso. Acontece que o portal Poder 360 também deu a mesma informação. Veja no recorte e deixe suas impressões. Música Enquanto isso, no STF, certas coisas parecem não ter nenhum limite. Outro recorte. Música Finalmente, servidor de carreira manda real sobre a Petrobras. Nos governos do PT, corrupção generalizada e falência da companhia. Na tela. Mas não se engane, eu não vou deixar de dar o meu testemunho da má gestão e da corrupção que foi instalada nessa empresa durante a era da gestão do PT. João Henrique, aqui no nosso uniforme tem proteção contra fogo, proteção contra choque elétrico. Tinha que estar escrito aqui embaixo, proteção contra a corrupção, contra a má gestão que foi praticada nessa empresa na época da gestão do PT. Isso tem que ser dito. Vamos pegar um exemplo. Um gerente, um gerente de obras da Petrobras, Barusco, devolveu 290 milhões de reais. Mas uma pessoa devolveu 290 milhões de reais. Não foi um julgamento, foi ele voluntariamente, vou fazer aqui uma colaboração premiada, vou devolver 290 milhões de reais. Não tem sido fácil reverter... O que é o partido de cobrança? PT. Não tem sido fácil reverter a situação que a empresa se colocou. Para os meus colegas da Petrobras, de fato, trabalhamos numa empresa e fazemos uma gestão responsável. Não podemos fazer aqui da empresa um campo de discussão política. Mas é o nosso dever, é o nosso dever dar o testemunho, dar o testemunho e dizer o que aconteceu aqui na Petrobras. Isso é defender a Petrobras para que esse período de corrupção e de má gestão nunca mais se repita. Nunca mais se repita. Estou conhecendo hoje o presidente Jair Bolsonaro. Não o conhecia, nunca havia interagido com ele. Então, quero lhe agradecer, presidente, por ter feito aí da direção da Petrobras uma direção técnica, uma direção de concursados da casa, um grupo que trabalha para o bem do Brasil. Acabou aquela era de padrinho político. Acabou aquela era de indicação política. Então, desejo aí saúde a todos. Um ano de 2022 vai ser de muita luta, mas a gente precisa estar de cabeça erguida e não podemos ser omissos. O silêncio dos bons pode ser a vitória dos maus. Muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.